Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Vinícius. E hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre transporte. Transporte na Irlanda. Quais são os transportes, como eles são, quais são as formas de pagar. Uma informação muito importante para quem está aqui, para quem está vindo é o Weekly Cap, né? Tem muita gente que mora aqui e não sabe, está gastando a mais com transporte. E hoje a gente vai dar essa dica aí também. Exatamente. A gente vai falar também sobre transportes alternativos, os serviços de bicicletas e como é andar de bicicleta aqui pela cidade. É isso aí. Não deixe de se inscrever, compartilhar e curtir esse vídeo, certo? Então, bora para o vídeo. Bom, então vamos começar. Quais são os tipos de transporte público ou transporte que tem aqui na Irlandinha? É, os públicos, né? A gente tem o famoso busão, né? Tem o Luas, que era para ser tipo um metrô aqui. E tem o Dart, que é o trem. O Luas anda na rua junto com os carros. Ele anda na rua, exatamente. A gente vai postar uma foto aqui para vocês verem como é que é. Exatamente. E ele só tem duas linhas na cidade também. Então, assim, né? O busão é o mais famoso. É um busão de dois andares. O Luas tem linha para todos os lados. Acho que é a forma mais comum aí de conseguir andar. E mais fácil, né? Mais fácil. O Luas tem duas linhas só. Então, ele tem de horizontal e vertical, né? Norte-sul e leste-oeste. A verde e a vermelha. A verde e a vermelha. E o trem, o Dart, ele meio que sai mais de Dublin, né? Ele tem aqui as estações dele de Dublin, mas você não vai conseguir de Dart muito para o centrão, assim, ou muito para a esquerda. Bom, e a forma de pagar também é um pouquinho diferente. Exatamente. Eu não posso chegar com o meu dinheirinho lá em papel e querer pagar o ônibus, por exemplo. Como que eu vou pagar o ônibus? Você tem duas opções. Ou você leva as moedinhas contadas ou a mais, porque eles não dão troco. Ou você paga com o lipcard, né? Que o lipcard aqui é o cartão para o transporte público. Sim. Uma curiosidade para você pagar o ônibus, né? Vai ser do lado do motorista, mas ele não vai tocar no seu dinheiro. Você vai colocar numa maquininha do ladinho dele. Ele só vai ficar olhando para ver se você pagou certinho. Mas você pode pagar o lipcard com o motorista também. Se você for pagar por duas, três, quatro paradas, você tem que falar com o motorista. E é diferente também. Vai ter uma taxa diferente dependendo de cada parada. E isso é tanto para o busão, para o luas e para o Dart, né? Você paga conforme o trecho. Mas assim, ainda falando sobre essa questão de pagamento, tem aqui o weekly cap, né? Que a maioria das pessoas não sabem. Que, por exemplo, se você pagar R$27,50 na segunda-feira, você vai conseguir pegar ônibus durante toda semana, de segunda a domingo, sem ter que pagar a mais por isso. É, não é pagar, gente. É colocar no cartão o lipcard, tá? Tem um aplicativo que pode usar tanto no Android como no iOS. e lá você carrega... O lipcard, é. É como se você carrega o celular, você vai carregar o cartão. Aí é só você colocar esse dinheiro, R$27,50, para quem não é estudante, para quem tem o cartão lipcard de estudante, 20 euros. 20 euros. É só colocar e começar a usar na segunda-feira até no domingo, que fica mais barato, né? É, exatamente. Porque se você pegar o busão de segunda a sexta e tiver que pagar a maior taxa, você já vai gastar mais de 30 euros. Então, com R$27,50, você pode pegar sábado e domingo também, sem ter que pagar. O cartão zera, mas ele ainda autoriza você entrar. Lembrando que sempre tem que ser no lado ali do... Do outro lado do motorista, não com o motorista. Você só passa ali e vai embora, como você tinha falado anteriormente. Para quem não conhece ainda o ônibus aqui na Irlanda, quando você entra, você pode ou com o motorista, ou do outro lado, tem uma maquininha que é só bater o cartão. No Luas, e no Luas não tem cobrador, tá, gente? Não vai ter cobrador, assim, nem no Luas, nem no Dart. No Dart, você vai passar por uma catraca, então vai ter segurança ali, então você colocou o seu lipcard, entrou. No Luas, não tem ninguém. Tem o guichê sozinho ali, que você compra sozinha o seu ticket, ou você bate num dos... Dos postezinhos ali, dos sensores. Quem não paga, porque muita gente acaba não pagando, dentro do Luas, do ônibus, de qualquer um deles, entra os fiscais e se ele pedir e você não pagou, você vai levar uma multinha de 80 euros, bem lindinha, que vai chegar na sua casa. E é vergonha, né? A gente sempre vê eles lá dando uma canetada. E é vergonhoso. Então não deixe de pagar, gente. Por favor, gente. Lembrando, gente, caso vocês não tenham o lipcard e tudo mais, aqui vocês também podem pagar. Tanto no Luas quanto no Dart, tem lá uma estaçãozinha pra você sempre comprar o ticket, né? Caso você não tenha o lipcard, tem gente que não tem. Não vejo muito porquê, talvez quem tá de turista e tal, mas sempre compensa comprar. E sempre guarde o recibo, tá? Porque se os guardinhas passarem dentro, você tem que provar que você pagou. Então o recibo é a sua única forma de provar que você pagou. Bom, então você falou do Luas. É, ó, então do ônibus, né? Bom, você falou dos valores do ônibus, que é R$27,50 ou R$20,00 pra estudante. E qual o resto dos valores? Então o Luas vai ser R$27,50 normal e R$20,00 pro estudante também. O Dart vai ser R$37,00 e R$27,00 pro estudante. E caso você tenha que pegar mais de um, dois ou até mesmo os três, você vai pagar R$40,00 pro normal e R$30,00 pro estudante. É, pega como assim? Por exemplo, eu trabalhava do outro lado da cidade. E o Luas, muitas vezes não chega até lá ou o ônibus não chega até lá. Então eu tinha que pegar um ônibus até o Luas e depois pegar o Luas pra ir até o meu trabalho. Então quem tem que fazer esse trajeto todos os dias de pegar mais de um tipo de transporte, vale muito a pena você pagar desse jeito. É, enfim, esse weekly cap aí é bom. Você vai guardar dinheiro, tá? Vale muito a pena. Se você usar aí pelo menos os cinco dias da semana, a gente já falou, você vai gastar mais de 30 euros. E como a gente falou, é só colocar o valor. Você não tem que entrar em plano nenhum, ou colocar código, ou fazer mágica. Não é nada. Só recarregar o cartão R$27,50. Na segunda-feira e começar a usar. Não tem segredo. Mas e aí, meu amor? E pra gente ver as rotas e tudo mais? Verdade. Tem os aplicativos de cada transporte. Do Luas tem o aplicativo Luas. E do ônibus tem o aplicativo Bus. Dublin Bus. Dublin Bus. E lá você consegue ver. No aplicativo mostra o nome de todas as estações, de todas as paradas que ele vai fazer. E aí, dentro do ônibus, ele vai avisando. Então, eu uso muito o Google Maps. Eu uso também. O Google Maps mostra qual busão você tem que pegar. Qual a rota. Qual a rota e tudo mais. Só que o legal do Dublin Bus é que ele tem o horário mais certo. Segue o horário do sistema deles. O Google Maps nem tanto. Então, pelo Dublin Bus você consegue ver todas as rotas, as estações, as paradas. Tudo bonitinho. É bem legal. É lógico que como em qualquer lugar do mundo. Fala lá, vai chegar em 3 minutos. Ou ele não chega, ou ele vai chegar daqui 10 minutos. Ou não chega, ou some. Mas ele nunca vai chegar adiantado. Então, vê lá. 3 minutos, corre pro teu ponto. É verdade. É verdade. E a gente ia esquecer de falar do LeapCard, né? O LeapTop, o TopUp, que vai ser o aplicativo que você vai recarregar pelo celular, o LeapCard. Você não precisa nem ir em nenhum lugar. Tem as lojas, né? Se você for num centro, por exemplo. Você consegue. E você que é estudante, tá chegando a estudante dentro da Trinity College. Fica bem no centro da cidade. É lá que você consegue tirar o seu LeapCard de estudante. E você vai pagar 10 euros pra você conseguir o cartãozinho. Não vai vir nenhum dinheiro dentro pra você começar a usar. É realmente pra você comprar o cartão. Mas é bom que você vai ter desconto em vários lugares. Eu gostaria de ser estudante de novo, porque é muito mais barato. É cartelinha de estudante, né? Os benefícios aí de estudante. Então, você que vai chegar aqui na ilha, tá chegando, chegou, vai lá na Trinity e tira o seu. Tem que levar mostrando pra você. Carta da escola. Carta da escola, tudo bonitinho, né? Exatamente. Mas e aí, tá? Esses são os transportes públicos. Você tem algumas alternativas aqui também, né? Se você não quiser gastar com transporte. É, exatamente. Tem aqui de carro. Caso você tenha carteira ou esteja no seu primeiro ano, você pode usar o Gocar, que você paga por hora ou por dia. É, mas aí já é uma outra situação. O que a gente usa aqui realmente é bicicleta. O legal do Gocar, quem não conhece, é que ele é que nem bicicleta. Eles estão espalhados pela cidade. É você chegar num deles, escaneia e pode começar a usar. Você não precisa ir numa agência pra fazer... Alugar e tal. Esse é onde é go, né? Mas aonde você pega o carro, você tem que deixar ele também. Exato. Tem esse pequeno detalhe aí. Agora a gente vai falar do que a gente usa. É, não só a gente, né? A maioria da galera aí... Não, tô falando de nozes. Sim, sim. Nozes usamos Dublin Bike. Dublin Bike, a Blipper, enfim. Tem alguns serviços de bicicleta aqui que o principal, pelo menos no centro da cidade, é a Dublin Bikes, né? Sim. O problema da Dublin Bike, ela só tem no centro da cidade. Então, por exemplo, se o Vic quiser ir pro trabalho dele, ele não consegue. Já não consigo, é. Porque não tem estação. Teria que largar a bicicleta lá e ficar pagando, né? Pelo horário dela, não vale a pena. E eu, como começo bem cedo o trabalho, antes da pandemia, né? Assim, que pouco da manhã não tem ônibus, não tem luas. Então, minha única forma de ir trabalhar era de Dublin Bike. Porque a partir, acho que das 5 da manhã, 4 da manhã, alguma coisa da manhã, ela já tá disponível. Porque meia-noite ela para de funcionar pra gente. É verdade, é verdade. Tem um horário. Bom, mas enfim, ela é 35 euros por ano. Ou então, elas têm agora a elétrica, que é 60 euros também. Por ano. E tem uma possibilidade aí pra quem quer testar, pra quem tá só de alguns dias, que é 5 euros por 3 dias, né? Exato. E a Dublin Bike funciona assim. Você pegou ela, você pode pegar ela quantas vezes você quiser por dia, não tem limite. Os 30 primeiros minutos é de graça e depois você vai ter que pagar uma taxinha, mas é bem... Por hora, né? Cada hora... Não, meia hora, cada hora. É primeiro meia hora, depois uma hora, duas horas, mas é bem porcariazinha o valor e ele vai descontar diretamente do seu cartão que você registrou quando você se cadastrou no Dublin Bike, tá? É um valor que vale a pena, mas geralmente a Dublin Bike você vai andar aqui no centro de um ponto pro outro, aos 30 minutos é mais que o suficiente. Muito. Agora, se você vai dar um rolê maior, às vezes pra alguma maior parte da cidade que você quer parar a bicicleta e tudo mais, tem a Blaper Bikes, né? Eles têm um preço mensal também de R$12,50. Você tem quatro... Você pode pegar ela quatro vezes. Pegar quatro vezes durante o dia sem ter que pagar nenhum adicional e depois você tem que pagar adicional e também você pode pagar ela como a gente fez, né? A gente colocou cinco euros e é um euro por hora. Então, a gente pega a bike, ela não tem lugar fixo, né? Ela tá espalhada pra cidade, tem outros pontos e ela tem um pit stop, né? Ela tem um... Como é que fala? É um locker. Aquele locker na parte de trás da roda, você estaciona, para ela lá e você continua pagando, obviamente. Mas ninguém pode chegar lá com o aplicativo e levar sua bicicleta. A gente faz isso quando a gente vai para os lados que não tem ou a gente quer... Ah, vamos parar em algum lugar, então a gente usa ela para parar, fazer o que a gente precisa e voltar. E voltar. Diferente da Dublin Bike que não dá para ficar fazendo isso. Só que eu acho as bicicletas da Dublin Bike melhorzinhas aí. Elas têm mais manutenção do que essas blippers, elas são mais largadas. Mas além dessa, tem mais uma que ficou famosa agora entre as pessoas que trabalham como rider. É verdade. Entrega em caos, né? Que é a Mobi. A Mobi, né? Eles começaram, acho que um pouco antes da pandemia, acho que até tiveram que mudar o modelo de coisa. Eles têm bicicleta pela rua, né? Se você quiser pagar essa de você alugar por meia hora pelo aplicativo, né? É um pouquinho mais caro, é mais salgado. São 3 euros por 30 minutos, depois a cada 10 minutos, 85 centavos. É que ela é elétrica, tá, gente? É, é uma bicicleta elétrica. Porém, eles têm aí um serviço mensal que pode variar de 79 até uns 200 euros. Onde você... Ah, tem a scooter também por 39. Então, tem as de 39 a 200 euros, dependendo do modelo da bicicleta elétrica e do plano que você vai pegar também. E aí, eles vão te entregar uma bicicleta ou uma scooter elétrica. Você pode ir usando. A scooter ou patinete elétrica. A scooter ou patinete. É, é. Aí, eles dão manutenção, se precisarem substituir a bicicleta. É uma ideia interessante. Pra quem não quiser comprar a bicicleta, né? É. Assim, você acaba tendo que ficar com a bicicleta com você da mesma forma, só que você não tem que dar manutenção. Exato. É, assim, no nosso caso, eu vou trabalhar de bicicleta elétrica, né? Eu, antes, eu fazia 7,5 quilômetros aí pelo centro da cidade, agora eu faço um pouco menos. E compensa. É, não tem como. O dinheiro que eu pagaria, por exemplo, pra pegar o ônibus durante o ano inteiro, eu compro uma bicicleta por ano e ainda sobra dinheiro. Então, é um investimento. Não, não é um investimento, não, né? É uma economia, né? Mas é que, por exemplo, as pessoas que usam a maioria, que é raider, né? Que trabalham em David Roo, essas coisas, acabam sendo pessoas que estão aqui temporariamente, Ah, sim. Não vai comprar uma. Só porque depois você tem que vender, tem todo aquele processo de vender, então depende do seu caso. No nosso caso, a gente tem, temos duas, mas, por exemplo, pra sair pra passear, a gente já não sai com elas, porque pra deixar estacionado em algum lugar, a chance de ser furtado vai ser assim, ó, em 100%. Alguém pegar, né? Eles visam um pouco essas bicicletas elétricas. É, não sei, eu tinha uma bicicleta de 100 conto. O banco era uma porcaria. Estacionei na bicicleta de frente, onde eu trabalho duas horas da tarde, quando eu fui pegar lá, não tinha banco. Levaram o banco, 10 conto. Um banco de 5 conto. É, mas é, aqui eles rogam por, por, de graça, assim, sem nem precisar. É. Ah, mas enfim, é, assim, o maior problema aqui de você andar de bike é realmente o tempo, né? Sim. Você tá andando e de repente começa a chover, você precisa ir trabalhar, tá chovendo, como que você faz? E é aquela chuva, assim, que em 10 minutos embaixo da chuva te ensopa mesmo, né? Te molha. É ruim. Então... Sempre lá que é perigoso, né? É, mais ou menos, né? Eu acho que aqui, depende, tem uns barbeiros aí, mas dá pra andar de boa. Andar de bike na chuva é perigoso um pouco, né? Ah, sim, é, nem sempre é muito bom. Então, assim, tem que sempre andar com uma roupa de chuva, um tênis de chuva, eu já ando de galocha, o sapato tá lá no trabalho, já não tenho mais tênis molhado. Não, não, eu me molho. A Bia se molha, ela vai se molha. Gente, eu chego encharcadinha, meu Deus do céu. E é do nada. Posso falar pintinho molhado? Pode. Encharcado. Encharcado. Ah, mas é isso daí, tirando o frio, que é muito frio, é muito, muito frio. Ah, mas quem pedala, em cinco minutos já tá passando calor, então... É, eu ando na elétrica e é só vento gelado, eu não esquento o corpo, né? Não preciso fazer força, então... Criado em apartamento. É. Ah, eu quero chegar rápido no trabalho, não fazer ginástica. Tá bom, tá bom. Mas assim, pra nós, a gente mora aqui cinco anos. De verdade, carro, eu não sinto falta nem... Nunca precisa. Eu sinto falta, assim, tipo, ah, eu gostaria de ir pro interior, ou eu quero ir mais longe, ou tô muito lazy, mas de verdade... É, talvez pra conhecer, mas a Irlanda é uma coisa que faz falta, a gente ainda não põe atrás disso. Mas carro pro dia a dia aqui, pelo menos em Dublin, é desnecessário. Eu acho que é desnecessário. Tem mercado pra todo lado, você vai de luas, vai de busão, leva uns carrinhos pra você compra aí, e pra ir pra cidade aqui também, o trânsito não compensa você ter carro aqui, muito difícil. Mas enfim, a gente tá vivendo aqui há cinco anos, muito bem, usando transporte público e agora as bicicletas, né, a gente usa pra trabalhar, e não tem tranquilo. Eu não, porque agora a gente mora perto. É, ela mora andando agora, ela vai pro trabalho dela. Agora nem vai que eu preciso. Mas enfim, acho que esse é um tudão aí das formas de transporte aqui, pelo menos, né? Sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários, ou lá no nosso Instagram, Casal Descobrindo o Mundo. E a gente se vê... No próximo vídeo. É isso aí, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.